A Bíblia diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Ocilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Apesar de eu achar que realmente o diabo tem este objetivo também, mas este texto não fala dele. Nós aprendemos assim e sempre repetimos a mesma coisa. Em João 10,10 diz assim, Este texto não diz que o diabo veio para isto, mas o ladrão. E num contexto rápido, o ladrão deste texto não é o diabo. Jesus está falando sobre falsos pastores que chegaram em nome dele, trazendo uma mensagem parecida com a dele e contrapondo com ele mesmo. E Jesus chama de ladrão porque o ladrão não entra pela porta e a porta é Jesus. Se pudermos de fato dizer quem é o ladrão, nos parecem seus falsos líderes e falsos mestres. Como líderes que entram no meio do aprisco para adquirir bens para si próprios. Enganadores do evangelho que apresentam um Deus que faz barganha com seu povo. Um Deus que cobra bênçãos, ou seja, faz você pagar por elas. Podemos definir como ladrão aquele que apresenta uma nova forma de salvação que não seja através de Jesus Cristo. A salvação é pela graça, ou seja, favor e merecido. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos acompanhe também no Instagram e no Facebook. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. E aí E aí